No episódio anterior exclusivo para o clube de membros, acampamos no lugar bem bacana em Uspalata e ficamos na dúvida o que seria melhor, acampar ou uma cabana na Ruta Nacional 40? De qualquer forma, unimos o grupo novamente e atravessamos um retão interminável de um bom asfalto por entre o visual da Cordilheira dos Andes Até chegar em pontos interessantes e infelizmente o grupo separar novamente Agora vamos só eu e Tauá curtir o visual da Cordilheira A Ruta 40 asfaltada acaba aqui nessa rotonda Aí já começa o hipo ali, a gente vai seguir ali no sentido Barro das Blancas Atravessar aquele rio lá, tem uma ponte lá E o campo está lá na margem Começou o hipo, a gente vai ficar aqui bem no começo dele para amanhã cedo Fazer ele com calma né, para não fazer ele agora no pôr do sol Ó, New Can Ruta Nacional 40 Barro das Blancas Aqui, vira a direita Você também consegue ir para esse passo aí, perruente E ele segue para 181 E eu estou com o pneu bem calibradaço Bem devagarinho, porque senão vai bater tudo A gente estava rodando no asfalto né Aí amanhã no camping, de manhã cedo eu descalibro o pneu Para a gente já fazer esse repisão aí pela frente Chegamos lá em Barro das Blancas, abastecendo, mas ainda tinha sol O que a gente fez? Rodou mais 15 quilômetros Veio para a estrada, aqui na margem do Rio Grande Contemplar o pôr do sol Era para a gente estar na cafeteria, lá em Malarga Perdendo o pôr do sol, mas não, a gente está aqui na estrada Não passa nada nem ninguém, porque isso aqui é um passo com Chile O Chile está lá naquelas montanhas lá nevadas Pode ser que esteja fechado o passo mesmo Não, tinha uma placa escrito passo fechado O cara que eu encontrei no poço, que falou das termas que tem lá para cima Falou que o passo estava fechado E tinha uma placa que vem de limão escrito passo cerrado Olha, pela quantidade de água que está descendo A gente imagina porque o passo está cerrado né Está fechado porque deve estar igual àquele passo lá do peixe sedentor Pura água, deve ter destruído o passo e ele está fechado Eu não sei como que não alagou a estrada até aqui Tinha um pedaço ali atrás que estava com bastante água A gente vai ver o pôr do sol daqui Está a 15km do camping Depois de volta para o camping, arma a barraca lá Hora de subir o drone dos drones Até o momento não foi usado em nenhum rodovia asfaltada Não asfaltada que percorremos Será utilizado agora nesse pôr do sol Num cânion Que você não verá em qualquer outro vídeo do Youtube Porque ninguém passa aqui nesse passo Então vamos ver do alto Como será Essa estradinha show de bola no cânion Está lá, grande piloto de drone Me mandou ir na frente com a motocicleta E ele vai filmar um motociclista fazendo um passo Entre Argentina e Chile Passou o drone ali em cima E olha que beleza meus amigos Olha que paisagem Olha que lugar Que estrada Sensacional Para se percorrer em uma motocicleta Nossos amigos quiseram ficar na cidade de Malargue Só rodaram 350km E nós estamos aqui Contemplando o pôr do sol na estrada Curtindo um pouco mais Do que a Cordilheira dos Andes tem a nos oferecer Nesse dia maravilhoso de vida Celebrar a vida Celebrar os momentos felizes Faz parte do motociclismo Da nossa liberdade Nosso prazer em viver a vida em duas rodas Está aí o Rio Grande Descendo grande volume de água da Cordilheira Em breve cruzaremos o Rio Grande novamente Vocês verão como estarão lá em La Passarela Nesse mesmo episódio Gostou do rolezinho de drone? Então deixa seu like E seu comentário de incentivo A esses motoviajantes Que estão em plena Ruta 40 Se divertindo Simbora Carona no drone Não satisfeito em voar o drone Tauá pegou o skate e foi dar um roleta Quase tomou o primeiro rala Filmado pelo drone Pegou o skate novamente e vamos lá Nos divertindo na Cordilheira dos Andes Aí eu te pergunto amigo O que leva dois homens de meia idade A curtirem ali a estrada fechada O passo está cerrado Andar de skate, andar de moto Eu só digo uma coisa Se você tem uma crítica quanto a isso Você está ficando velho, meu amigo Qual foi a última vez que você fez algo diferente na sua vida? Saia da mesmice Vamos curtir a nossa liberdade em duas rodas Ou, no caso do Tauá Em seis rodas Duas da moto e quatro do skate Nada como um passo fechado Uma estrada só para a gente Está andando de skate fazendo um dronezinho Numa estrada privada, cara Só nossa, não tem mais ninguém aqui Só a gente Pô do sol, irado Nossa, montanha nevada ali agora Com laranjinha lá atrás, está muito lindo É, Tauá Mais um pôr do sol na estrada Para ficar nas boas lembranças e recordações A parte fácil já foi Agora vem a parte difícil Que ninguém quer Vamos voltar para o nosso camping Desfazer a bagagem Tirar a bagagem de camping Armar a barraca Organizar as nossas coisas Passar frio durante a noite Não tomar banho Não ter comida Não saber Se algum animal Ou outro ser humano Infeliz Vai nos atacar Nos roubar a noite Mas isso faz parte da nossa Viagem de moto Caraca, Maiana Parecia uma pedra de gelo Bom dia Bom dia Bardas Blancas A senhora galinha está ali Cadê o galo? Quero matar esse galo, cara Fazer um ensopado dele Corre Corre, corre Se não correr Eu te pego Aqui está a nossa favelinha Nosso camping As margens do Rio Negro Agora que eu estou vendo direito Porque chegando aqui já estava anoitecendo 10 graus galera A estrada passa aqui ó Ruta 40 Ao som de Guns N' Roses Desarmamos nossas barracas E o trio Ternura chegou Está aí a Panamérica As Poster E a Royal Enfield Bom dia Bom dia Dormimos no Cara, o nome do hotel é esquisito Hotel Bambi Tinha um Bambi Tinha um Bambi na frente Temos foto Procurem no Instagram do BadauiHD Aquecendo as motocicletas O Pancho, o Thor e o Badaui Já estão com as motos aquecidas Porque rodaram 65 km De asfalto Agora sim Olha que região bonita Obrigado camping Pela noite De frio Mas aconchegante Dormimos muito bem Dormimos bastante E agora Entre 10 e 15 graus Partindo para a Ruta 40 Viemos de lá E agora Vamos pegar O ripuzão aqui Obrigado também A Ruta Nacional 145 Pelas filmagens de ontem Pela diversão aí De skate E de moto No Canyonzinho Show de bola Esse lado está sujo E esse lado está limpo Por que será que esse lado está sujo Por que será que esse lado está sujo Obrigado Bar das Blancas Ripio Falavam para a gente que estava muito ruim Aqui no começo No começo até que está bom Vamos ver aí para frente Cuidado o cachorro Ah Tinha outro lugar aqui para conhecer Tem um trecho aí de uns 20 km de asfalto Aí vem um trecho de ripio Mais um trecho de asfalto E assim acredito que vamos revezando Não é desde Bar das Blancas Que começa o ripio Tem trecho de asfalto e dá para rodar aí de boa Olha O ripio era para ser daquela forma ali do acostamento Está vendo Mini pedras de cachoeira Arredondadas É o ripio original Mas aqui pelo menos está asfaltado Vamos ver A quantidade total de ripio Nos disseram que ia ser 85 km Realmente não dá para entender esses trechos assim Ripio asfalto, ripio asfalto, ripio asfalto Por que que não asfalta logo tudo, né? São trechos em pavimento original remanescentes Igual lá os 73 malditos Anos e anos se passaram Ainda não asfaltaram aquele pedaço Não vai entender o motivo Olha como é que joga na pedra Realmente está bem solto o ripio Depois de 30 km revezando entre asfalto E ripio Apareceu uma placa ali Fim do pavimento Fim do pavimento Acho que agora é realmente o fim do asfalto Vamos no ripio solto direto Já tem que vir com o pino descalibrado Porque mesmo tendo asfalto ali Tem uns trechos de ripio que são assim Pedra bem solta E agora vamos Vamos ver quanto de ripio tem nesse trecho aqui Porque as informações estavam bem confusas Acho que o pessoal não conta direito Por conta dos trechos, né? Esse ripio aqui está bem parecido com o ripio dos 73 malditos Que muita gente conhece por conta de ser na Patagonia, né? Atrai muito mais motoviajante do que essa região aqui E você segue a linha dos pneus dos carros Vá lá entre os bolsões de pedra, ó Aí tem uma hora que acaba, ó Não tem mais aqui Aí o que eu deveria fazer? Trocar de faixa Mas você tem que olhar lá na frente, ó Vai abrir de novo, ó Ó Beleza Continua aqui na faixa Que é bem do ladinho do bolsão de pedra Agora vai fechar a faixa de novo Você tem que ficar sempre ligado lá na frente Não adianta ficar olhando aqui pro chão Que você vai perder a faixa lá da frente Ó, o Badway tá na rada, tá mais lento Ah, ele foi trocar de faixa Quando você for trocar de faixa A gente tem que fazer isso que o Badway fez 73 malditos O Badway já fez 73 malditos comigo Ele tava de RT e já tava com a Juanita Uma FX Softail Com pneu de carro, né? Quem é antigo aqui do motovlog sabe Conhece as viagens com a grande Juanita 200 mil quilômetros pela América Do Ushuaia até o Alasca Tria marcada tá lá do outro lado Na contramão onde o Badway tá 50 km por hora Velocidade Confortável se não tiver pedra solta Aqui tem pouca pedra, melhorou aqui ó O Badway tá até dançando Trio Ternura Trio Ternura O Badway é o líder do Trio Trechinho de asfalto disfarçado De rípio Ainda vai até rolando construção Pista dupla, sei lá Parece que foi abandonada Essa área aqui Por algum motivo não terminaram a construção Não terminaram o asfalto Enfim Levaram a verba Será? Mais um trechinho disfarçado De asfalto Chegamos numa cidadezinha? Não, só numa ponte É legal você manter uma velocidade confortável E uma rotação Que a moto tracione melhor no rípio Vem as pedras Você consegue Segurar melhor a motocicleta Com ela tracionada Claro Observando o combustível E o próximo abastecimento Porque geralmente quando tem um rípio Você tá no meio do nada Mas depois de gasolina É importante que você não gaste Sua gasolina toda Tem que tirar uma média aí Entre a pilotagem E... O abastecimento Tem alguém atrás de mim Que eu não tô identificando quem é Tá vindo rápido Pode ser o Tauá Ou o Badway O Badway é de vez Quando ele anda rápido também Porque é difícil você Continuamente andar devagar É difícil Tem uma hora que você Enche o saco de andar devagar E dar uma puxadinha E geralmente É onde pode acontecer A merda né De você perder a trilha do rípio Você cair num bolsão de areia Você cair num bolsão de pedras Escorregar E fatalmente vir Dar um beijinho no chão Cara Pior que é o Thor Cara Deu vontade no banheiro? Veio voadaço no rípio Veio voadaço no rípio O Thor e a ralinha com os Seca-sovaco Estão comendo rípio aí Que maneiro Que maneiro Irado Uma cena que não se vê todo dia Olha lá Relaxadão Pá Achou a trilha dele E tá indo Esporster Mais um roteiro Estamos numa Uma zona de transição Da ruta 40 né Entre o norte e o sul Estamos chegando na metade Da ruta 40 senhores Estamos chegando na metade Da quilometragem Será que é isso? Cheio de adesivo Aqui no meio do nada Uma pedra com oferendas É Difunta Correia Oferenda A Difunta Correia Esse lugar Da ruta nacional 40 É conhecido como La Passarela Que nada mais é Do que uma passarela E também uma ponte Que passa por cima Do rio grande Aquele rio Que nós acampamos Na armagem Tá aí a passarela Tá aí a ponte Da ruta nacional 40 Que acabamos De passar por cima O riozinho Que vem lá daquele passo Do começo do vídeo Ele é um rio Que vai de norte A sul Aqui na região E nesse trecho Ele faz um cânionzinho Bem bacana Por entre as rochas pretas Provavelmente rochas De origem vulcânica E a correnteza Fica fortíssima Além do volume de água Estar maior Do que deveria estar A correnteza Aqui nesse cânion Então fica um pouco mais forte Por conta da canalização Da água Vejam como o rio é grande E percorre essa região Árida e semiárida Obrigado La Passarela Vamos continuar Nossa viagem Nossa road trip De moto Pela ruta nacional 40 Entroncamento Reserva Provincial Pachúnia Pachúnia Puta nacional 40 direito Esse trecho Aqui depois da entroncamento ali Tá muito ruim Muita pedra solta Esse é o pior trecho da região Infelizmente essas pedras grandes No leito da pista Veio a variar Uma das motocicletas Infelizmente essa avaria Foi uma avaria feia E no próximo episódio a gente vai mostrar O que aconteceu E como a gente vai tentar resolver isso Para conseguir realizar Toda a nossa maior expedição De norte a sul da Argentina Se inscreva no canal E vem com a gente Olha isso Olha a piada de cachoeira Cara Está batendo demais Está lenta por hora no máximo Pura pedra Olha o carro como está Bate tudo Vou ter que trocar de faixa Vai Está na faixa certa Eu vou ter que trocar de faixa Por cima do bolsão do hippie Eu não estou vendo Porque o carro está na minha frente Eita Eita E aprecia a paisagem Não esqueça Passando por dentro De um canyon agora Um canyon não muito demarcado Mas Uma área de baixada Entre montanhas Pedras pretas Galera Pedra de origem vulcânica Preta Preta Vou parar aqui no meio do nada Para tirar O molhotom Que está embaixo da jaqueta Que o sol já está rachando Já estou começando a sentir calor O Thor acabou de fazer aquela curva lá Está na frente Os outros três estão bem lá atrás Será que aconteceu alguma coisa? Cena do próximo capítulo Car Car